A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta semana mais uma edição do programa Alesc Itinerante, que desta vez esteve no Centro Serra, em Lages. Na sessão de terça-feira, o deputado Rodrigo Minotto destacou a harmonia entre os poderes no Estado e a importância da autonomia do Poder Legislativo Estadual. A autonomia da Assembleia Legislativa é especialmente importante nesse contexto, pois permite que os representantes eleitos pelo povo atuem com liberdade e responsabilidade na formulação de leis e na fiscalização das ações do Poder Executivo. Esse papel independente da Assembleia Legislativa é vital para o equilíbrio de poder e para a garantia de que as políticas públicas estejam alinhadas aos interesses e às necessidades da população catarinense, sem pressões ou interferências indevidas. É na Alesc que a voz do povo encontra um canal direto, promovendo um debate aberto e democrático que enriquece o processo de tomada de decisões e assegura a transparência. Já na quarta-feira, alguns parlamentares falaram da importância de levar o programa Alesc itinerante à Serra Catarinense. Eu fico muito honrado de todos os deputados que participaram destes dois dias, na parte da manhã das comissões, de como funciona de fato e emana uma lei. Depois, na parte da tarde, conhecendo a importância significativa das entidades, cada uma com um olhar, cada uma com uma ação nesse colorido que é a nossa sociedade. É como se fosse um grande mosaico, mosaico de cores, de necessidades, que nós precisamos estar lutando e batalhando muito. Por isso, é tão importante e significativo para mim, para mim como lagiano, como serrano, que defendo e que luto muito pela nossa região, luto muito no qual os recursos ficam aqui das emendas impositivas e nós conseguimos resultados extraordinários. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar a iniciativa do nosso presidente Mauro de Nadal, juntamente com todos os colegas deputados, por essa iniciativa da Alesc itinerante. A Alesc itinerante, ela representa um marco muito importante no fortalecimento do nosso diálogo entre a Assembleia Legislativa e as comunidades, os municípios, as entidades, permitindo que as demandas da população sejam ouvidas de forma direta e ágil, assim como foi feito no dia de hoje aqui e também nos outros municípios, senhor presidente, que nós já passamos. Ao percorrer as diferentes regiões do nosso Estado, a Alesc está proporcionando um espaço em que as lideranças locais possam compartilhar as suas necessidades e as suas expectativas, especialmente em áreas onde estão as questões mais críticas, que foram deixadas em segundo plano pela falta da ação governamental. O deputado Lucas Neves destacou a exportação do pinhão, produto típico da Serra Catarinense. Isso aí é o pinhão, presidente Mauro, sendo processado no município que mais produz pinhão em Santa Catarina, painel. Que na última safra exportou quase 90 toneladas de pinhão, uma parte pré-cozido, outra parte in natura e também as falhas que nós aqui jogamos fora, as falhas sendo exportadas para a China, quase 90 toneladas. É um produto daqui, ali vocês estão vendo como é vendido na China, um único pinhão na embalagem ou naquela caixinha. Inclusive tem a marca ali da Serra Catarinense, ficou o pinhão e escrito embaixo em mandarim. Por que que eles fazem isso? Eles produzem inclusive bonsais, que são aquelas pequenas árvores que são cultivadas e eles cultivam pequenas araucárias em forma de bonsai a partir do pinhão que é exportado daqui da nossa região. Então isso é um orgulho. Eu digo que nós precisamos, presidente, investir para agregar valor a essa joia rara que nós temos e que tem despertado o interesse, mas que a gente possa enviar isso, deputado Cadorim, deputado Mário Mota, mandar exportar, não ele in natura, não ele pré-cozido, mas devidamente beneficiado para agregar mais valor, para gerar mais renda para o povo daqui da nossa região.